Fala meus amigos Vou ensinar a fazer a ceva das curimbas O pessoal do canal está cobrando O que a gente ensina a fazer a ceva da curimba Eu uso ração de coelho Terra de formigueiro Melácio de cana Se não tiver melácio de cana Você pode usar o açúcar O que eu vou fazer? Eu vou derreter a ração de coelho na água Jogando a água aqui dentro Até a ração ficar derretida Agora vamos Devagar Olha lá galera Vamos um pouquinho Agora é o seguinte Agora eu vou esperar ela derreter Aqui na água Agora que ela derreteu eu volto Amigo, é o seguinte Já derreteu A ração de coelho O que eu vou fazer? Vou estar jogando a terra de formigueira Ó Açúcar só se não tiver o melácio Galera, eu coloquei aqui porque está sobrando açúcar Açúcar você coloca aí só se não tiver o melácio Se tiver o melácio não precisa não Terra de formigueira você põe É três quilos de ração de coelho para um quilo de terra de formigueira Ó Melácio de cana Eu vou colocando Eu estou colocando o oi aqui Mas eu uso é um copo de 300 ml Eu uso um copo de 300 ml Mais ou menos um copo de 300 ml que eu uso Então é três quilos de ração de coelho Então é três quilos de ração de coelho Um copo de melácio de 300 ml E um quilo de terra de formigueira E a farinha Agora galera, eu vou misturar Mistura aí Aí turma, eu vou Estar misturando aqui agora os ingredientes Eu vou dar a liga com a farinha de trigo Essa farinha de trigo aqui Ó Um quilo de terra de formigueira Três quilos de ração de coelho Né 300 ml de melácio Ou então você coloca açúcar, né No lugar do melácio Eu coloquei açúcar aqui também Porque tá sobrando um pouquinho de açúcar ali Tá, vou colocar Não tem necessidade de colocar os dois não Põe um, põe o outro Você mistura bem misturado Pra ela ficar bem Você mistura bem misturado Pra ela ficar bem vermelhinha Se você ver que ela não ficou Mais pro lado de vermelha Você põe mais terra de formigueira, né Pra ficar bem vermelhinha a bola Aí ó Tô sentindo que ela não ficou Vou colocar mais um pouquinho de terra de formigueira Farinha de trigo Coloca um quilo de farinha de trigo, galera Pra dar uma liga boa Se não der você põe mais Mas por enquanto você põe só um quilo Isso aqui é suficiente pra você pescar dois dias Tratar dois dias as bolas Vai dar umas vinte bolas aqui ou mais Aí galera Agora eu vou começar a fazer as bolas Fazer as bolas Observe aí pra vocês Vê que ela ficou bem vermelhinha Tá vendo O certo galera O certo é colocar, secar no sol Ficar pelo menos vinte e quatro horas no sol secando Um dia, né De um dia pro outro, né Certo Vinte e quatro horas secando Pra ela ficar bem durinha Bem durinha E o peixe não comer ela rápido Mas eu gosto de fazer selva Eu gosto de trabalhar com a selva rápida O que eu faço Eu já faço e jogo Porque aí eu pego tilapa também, entendeu Deixar ela secar É bom pras curimbas Mas tilapa gosta dela mais molinha assim Isso aqui é bom pra selva de tilapa e de curimbo, galera Curimbo principalmente Por causa da terra de formigueiro e do melas Também, né Aí galera Fizem umas vinte bolas dessas aqui agora E vou Mandar na água Então não tem segredo Vou deixar a receita também na descrição do vídeo Se você gostou dessa selva aqui É a selva que a gente usa pra pegar essas curimbas Que a gente pega aqui de oito quilos Já chega O like aí, galera E compartilha essa selva aí Pra muita gente que tá aprendendo no Brasil Que é uma selva top Aqui na minha região Na represa de Nova Ponte Leite do Rio Quebranzol Cidade de patrocínio Funciona bem, galera Funciona bem essa selva Eu creio que também na sua região Se você fazer o teste aí vai dar certo também Tamo junto Forte abraço Tchau 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 Tchau